Querido Romã e amigo, Está em momento para ir de bochão de dia. Contento com o botão de nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. Tata Santo, O bendito Cristo Jesus, Nós agradecemos o Senhor de maneira que Abo o Senhor a conta, Nós é como se não, O Senhor é pronto. E o Senhor, De maneira que Vai capacitar-nos para comunicar Isso aqui também na outra. Eu damos para não seguir e persistir Para diante, Senhor. E bendito a Deus, Que a tua escuta, E a palavra que a Deus manda para nós. Alem, Glorificado no nome de Deus, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesta lei é a fonte de matutina, Titulada, Lobo Recebi Poder. Escribi, Dódi Ellen White. Ave, 5 de April. Tema, Desarrollando o Dissernimento Espiritual. Mas, Um rendito que não está espiritual, Não está aceitando, E custando o Espírito de Deus. Mas, Não está loucura, E não pode compreender, Mas, Não está espiritualmente, Não está a arrozgar. 1 Coríntio, No capítulo 2, Versículo 14, E aprenda, E, Senhor Deus, E, Creador de, E, Mundo, Aduna, E, Evangelho, Na, Mundo, Na, Um preço, Infinito. Através, E, Agente Divino, Aqui, E, Gozo, E, E, Fuente, Refrescante, E, Consuelo, Celestial, Cuta, E, Consolação, Permanente, A, Abri, Patures, Nanko, Tabin, Fuente, De, Bida, A, Hinda, Tinha, Adornando, E, Verdade, Pa, Wodo, Descobri, Pero, Cosnam, Spiritual, Taw, Do, Dicerni, Spiritual, E, Mente, Nanko, Ta, Ocupa, Com, Maldade, Não, Por, Apreciar, Balor, Verdade, Manera, Etá, Jesus. Ora, Iniquidade, Taw, Do, Caricia, Rende, Nota, Sinti, E, Necessidade, Paz, Esferso, Diligente, Co, Oração, E, Reflexão, Pa, Com, Com, Lo, Que, Nameste, Sa, Para, No, Perder, Xelo, Pa, Um, Tempo, Bastante, Largo, Nant, Tabalde, E, Sombra, De, Enemigo, E, Dode, Esa, Aqui, Nanko, Concepto, De, Verdade, Ta, Igual, Que, Nanko, Ta, Observar, Objeto, Dode, Um, Glas, Imperfecto, E, Cota, O, Cobri, De, Ruma, Pa, Era, Son, Aqui, Turco, Ta, Scur, E, Perverso, Nam, Vista, Nam, Vichon, Spiritual, Ta, De, De, E, Nota, De, Confia, Pa, Sombra, Nant, Tavac, Na, Sombra, E, Abira, Lomba, Pa, E, Luz, Pero, Es, Nanko, Ta, Profesade, Ta, Quere, De, Nesus, Sem, Permeste, Sigi, Avanza, Bim, Na, Luz, Turdi, An, Mester, Haci, Ora, Xion, Pa, E, Luz, Di, Espirito, Santo, Resplandecer, Riba, E, Pagina, Nand, Di, E, Espirito, Di, Dio, Noss, Mestete, Im, Pleno, Confianza, E, Palabra, Dio, Sino, Nosta, Perdi, E, Palabra, Nand, Dihende, Mas, Que, Con, Grande, Nam, Porta, Not, Den, E, Posi, Xion, Pa, Sinos, Perfecto, Ni, Pa, Capacita, Nos, Pa, Cumpri, Cutur, E, Bon, Obra, Nan, Dios, Santificacion, Do, Espiritu, E, Fe, Den, E, Verdade, Dos, Tessalonicense, Nen, Capítulo 2, Versículo 13, Den, E, Texto, Aqui, Dos, Agente, Nam, Cuta, Unipassal, Bajende, Ta, Queda, Revelar, E, Influencia, Divino, E, Fe, Poderoso, Bibo, Ku, Es, Nam, Cuta, Sigi, Cristo, Ta, Posee, Ta, Do, E, Santificacion, Pa, Medio, Di, Espiritu, E, E, Fé, Den, E, Verdad, Nostra, Bira, Tra, Adornan, Junto, Ku, Dios, Querido, Oiente, Corda, Mayang, Bo, Ti, Uncita, Ku, Dios, E, Ku, Nos, Tem, Mayang, Ku, Dios, Ke.